Rapaziada, mais um dia, o Novo chegou aqui já, mano. Hoje o negócio tá de tubo, pai. Ô, dá ré aí, ô garoto. Aí, tá playboyzão, velho, hein. Ah, que me dera, filho. Caraca, tapatezão, velho, cara. Ô, tá cheiroso, hein. Só que eu faço. Caralho. Aí, quem vai pro rolê com nós, rapaziada? Minha mãe vai pro surf hoje, pai. Nós que pode, nós é pra uma lei, velho. Não pode pôr dentro do carro, seu idiota. Olha minha mãe. Tchau, mãe. Já? Aí, rapaziada, não pode chamar vermelhinha do norte, mas não tem nada. Ah, merreca, mano. Feliquinhos tá igual ontem. Ontem não tinha também, não, mano. É. Chegamos lá no Felix, tinha altas. Então, vamos lá, vamos pro Felix. Bora aqui, bora. Mano, pelo barulho, rapaziada, deve ter uns três metros. Acho que é uns três e meio, viado. Se tivesse, não tava nem aqui. Bora, viado. Sabe onde nós estaria se tivesse, viado? Lá no Periquiaçu. Lá no Periquiaçu. Mano, cuidado daí, viado. Eu tô aqui, parceiro. Eu não vou nem passar por aí, viado, porque tô sentindo que tá liso hoje. Aí, tem altas ondas, viado. Meio metro igual ontem, ó. Meio metro igual ontem, ó. Meio metro igual ontem. Ontem tava de tamanho aí, viado. Tava? Tava. Até maior. Ixi, olha o ventinho querendo entrar, parceiro. Tanto é que eu fui até pra lá depois. Caralho, que frio, mano. Ui. Isso aí é foda, já. Olha lá. Direitão, parceiro. Nossa, é isso mesmo que nós tá vendo. Nossa, ela vai pegar altas ondas, viado. Ô, nós não trouxemos caixinha hoje, né? Não, porque o carro tem bluetooth hoje. Ah, é verdade. Mano, tem uma direita ali, viado. Olha lá, viado. Nossa, que senhora, pai. Que merondão, viado. Ó, aqui também tem, parceiro. Olha aqui a série. Cê é louco. Olha a série aqui, cadê? Nossa, tá quebrando pertinho. Caralho, olha o tubarão. Nossa, olha o tubarão lá, viado. Bora, caralho. Tá aí aqui mesmo, velho. Tubarão lá. Cê viu? Nem vi não. Nem eu. Tô zoando. É nóis, irmão. Vai cair pra lá. Vamos ficar ali na galera pra amanhã. Vamos sair aqui pra lá. Fechou, irmão. Vamos. É nóis. Vamos que vamos. Tá não, cadê? Não, cadê? É isso aí. Foi você que me deixou. Não tem eu. Caralho, é muito importante. Antes de vocês entrarem na água, vocês fazerem um alongamento. Abra a perna aí, 01. Vai. Desce até o chão. Cê é louco. Não vai, viado. Não vai não, viado. Não, desce aí, desce aí. Ah, tá aí. Tá ligado? É, caralho. Esse alongamento, rapaziada, ajuda vocês a, sei lá, ficar alongado. Cê é louco. A gente faz o bagulho acontecer, parça. Quer ser surfista? Vai treinar, mano. É o que nós tá fazendo. O Nor começou a surfar há pouco tempo, parça. O cara tá ficando pro já. Ai. Caraca. Já tá com a corrente da porra. Tá em, dá pra ver que tá com uma porra essa onda. Ei, cadê? Oi. Dá pra ver que tá grande. Tá grande, tô ligado. Caraca, vai ver a onda agora é uma coisa ali. Ai! É? Nossa! Caraca! Caraca! Será que eu peguei o tubo? Também nem sei. Olha, rapaziada, o tubo bom. Aê! Fechou? Caraca, vem, pancha. Que legal, pai. Que legal, pai. Caraca! Onde o gol, pai? Que legal, pai. Esse número é muito louco, velho. Aê, mojudo! Caraca! Vai lá, mojudo! Vai aqui atrás! É, senhor? É! E aí? Dava tempo pra eu fugir, tá ligado? Aí eu deixei o bagulho cobrir, fui inventar esquentar fugir por dentro da onda. Ah, tão fácil é isso, mano. Mudei lá de cima. Mas deu pra ver o visual do tubo e a sensação, foi bom. Legal, mano. Eu gravei. Gravou? Aham. Olha isso! Tá fechando muito, mano. Olha essa! Não, não deu. Não deu. Não deu! Caraca! Não deu! Não deu! Não deu! Que legal é isso, hein? Eu vou na cabeça agora, hein? Boa, doido! Uh! Que só é isso? Eu não vou tá lá, eu tô evoluindo muito, rapaziada. Tô dando umas dicas pra ele. Mas vai tá por mão. Nem peguei tubo, mas tá valendo. Rapaziada, como aqui tá bem fechadeira, a gente vai lá pra praia do Itamambu, rapaz. Lá provavelmente vai tá abrindo mais e vai ter uma linha de onda perfeita, rapaziada. Então é isso, vamo que vamo. Ó a série vindo ali. Cê é louco, Tchark. E cê vê lá no meio do mar tá pretão, daí tá tendo tempestade lá, velho. Sabia? Vixe, o mar arrasta a nós pra lá, velho. Tá doido? Essas porra que faz as ondas, né? Mano, esses dias eu vi um vídeo, parça. Tipo assim, ela tava velejando, só que o bagulho dele... Ele entrou no meio da tempestade, tá ligado? No meio do mar, velho. E aí? Aí ele foi parar lá no meio do Havaí, mano. Noooo! No meio do oceano, né? Valeu, valeu, mano. Fala, irmão. Tamo junto, bom dia, mano. Aí vai vendo. É. Cara, fui parar lá no meio dos tubarão... Ai, que porra é essa, mano? É o tirizão gigante, olha lá, Tchark. Aqui, ó. Ai, tá chapão. Aqui, ó. Ó o tamanho dele aqui, o zoião dele desgalhado, ó. Não, ó que o meu... Não levou um susto, parça. Ah, eu não vi, parça. Achou que era o que, ó? Um tubarão? Eu achei que era uma cobra, mano. Mano, e no final do vídeo, o cara fala assim, Deus existe. É, também? Com uma baleia anca passando por baleia dele no morro? É, mano. Baleia anca deu um tubarão, viado. Deus protegeu ele ali, né, viado, naquele vídeo lá. Não, certeza, né, pai. Sem dúvida, né, pai. E ele falava... Para sozinho no mar boiando. Faça uma baleia orca, por baixo ele não faz nada. Eu acho que assim, quando ele tava lá dentro, ele deve ter pensado. Deus, se você me tirar daqui... Ele quer ser orado, conversar com Deus, mano. Se você me tirar daqui, eu vou falar de você pra todo mundo, tá ligado? Ou ele já era um homem de fé, pai. É. Às vezes é, né? Põe um somzinho pra nós ali. Põe um som aí, Serginho. Vai colocar a bolsa aqui atrás também, pai? É, tem que pôr porque não cabe aqui, velho. Toalha vai colocar aí também? Vou colocar a sua capa antes. Ah, vou colocar a sua... Ah, não, vou mandar essa toalha. Tchau aqui, hein, cadê ela? Deixa eu ir, meu parceiro. Que música é essa, pai? Calma, vai começar. Ah, vai começar. Caraca, velho. Você tira a música? Passei, aperta aí, né? Rapaziada, vamos passar no mercadinho aqui. O que a gente vai comprar, pai? Uma aguinha? É, nós vai ver a mina, na verdade, rapaziada. Vai ver a mina do caixa. Rapaziada, nós vai comprar alguma fita mesmo pra comer e pra beber, né, mano? É bom, né? E aí, cadê ela? Ó, já apitou aqui, tem wi-fi daqui, parceiro. Ficou 10 e 10 agora, velho. 10 e 10? 10 e 10, velho. Tá cedo ainda não, parceiro. Cadê agora? Eu vou lá tomar um bolinho de chave aqui, parceiro. Pode tomar, senhor. Tomou. Tomou. Mano, teve uma vez, já, porque eu vim com um parceiro, tá ligado? E velho, juro pra você, mano, não é mentira. Ele guardou a chave dentro do mato aqui, tá ligado? Putz, esqueceu o lugar. E mano, esqueceu o lugar depois na hora de estar ligado. Mano, a gente ficou, acho que uns 40 minutos procurando a chave, parceiro. Foi engraçado, velho. Ixi, e esse vento aí? Ah, velho. Ah, que frio. Por favor, velho. Por favor, velho. Por favor, velho. Por favor, velho. Vai embora. Não dá uma minimizada. Ou corta pra terral. Caraca, tá frio, mano. Té louco. Deixa eu ir atrás do novo. Corta o vento aí pra nós, mano. Corta o vento, caramba. Já vai pro João entrar logo, porque eu tô tomando frio. Nossa, que frio, pai. É. Bom, já vamos, viado. Tô com muito vento. Tô com muito vento. Caraca, Cezinha. Bora a segunda queda. Nossa, mas tá bem safadado, hein. Aí suado, hein. Vem lá. Ui. Coragem, mano. Que mais gelado, parça. Meu Deus. Sem de um não dá não, hein, rapaziada. É. 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 Tô com uma hora que fica bom, velho. Ih. Oh, caja, ó. Vai, vai, vamos, vamos, vamos. Vou nada. Aí, vai, vem aqui, ó. Vai, vai, vem aqui, ó. Vai, vai, vem, vai, vem, vai. Vai, vai, vem aqui, ó. O que é isso? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ele é alto! Falei! Falei! Não faz o ar, não? Olha o ar Olha o ar Agora? Aqui, olha Vem! 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 Oi! Olha o ar Foi que foi, cadela! Estou pulando! Correndo! Não chegou perto de você, não? Ah! Ainda bem! Pá! E é isso, rapaziada! Esse foi o surpresinho de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Se gostaram, deixe aquele likeão! Compartilha! Se inscreva no canal! Ativa o Sineiro! O Youtube que avisaram quando eu postar os vídeos! E é nóis, rapaziada! Vamos juntos! Forte abraço! Tchau!